Fala galera do Mundo das Lutas, tudo bem com vocês? Aos 45 anos de idade, Fabrício Verdun impressionou todo mundo na internet na última sexta-feira ao mostrar uma transformação física impressionante. O ex-campeão peso e pesado do UFC participou de um projeto de 60 dias conduzido por Eduardo Correia, um dos maiores bodybuilders do Brasil. Depois de dois meses de musculação e alimentação regrada, o gaúcho baixou de 122kg para 110kg, sem contar que ele reduziu de 22% para 13% de gordura corporal. Nessa sexta-feira completam-se dois anos desde que Fabrício Verdun lutou MMA pela última vez, o no-context contra Renan Problema pelo torneio da PFL. Então quando as pessoas veem o Vai Cavalo nesse shape, elas não só cogitam, consideram que talvez o gaúcho seja o novo garoto propaganda do suco secreto do Paulo Borrachinha, mas também muita gente fica na expectativa, na curiosidade de saber se ele vai voltar a lutar. E essa resposta foi dada pelo próprio lutador nessa quarta-feira aqui no Rio de Janeiro. Um dos palestrantes da Web Summit, um dos maiores eventos de tecnologia e inovação do mundo, o Fabrício Verdun anunciou que ele renovou o seu contrato com a PFL para ser embaixador da companhia, revelou que a organização está planejando um evento no Brasil em novembro ou dezembro, mas ainda em 2023, e por fim desafiou o Francis Inganu para uma superluta. Em entrevista ao Alonso no portal do Vale Tudo, o peso pesado disse o seguinte, estamos aqui para anunciar que a PFL está vindo ao Brasil, o meu objetivo é bater o recorde que foi em Curitiba de 45 mil pessoas, eu quero fazer essa luta na Arena do Grêmio, eu já falei com a organização da PFL e eles adoraram a ideia de fazer uma superluta com o Francis Inganu, joguei para o universo, eu volto a lutar aos 45 anos de idade, na minha melhor forma fisicamente, para fazer esse evento acontecer no Brasil, essa é a minha ideia, e eu tenho certeza que eu finalizo o Inganu com o meu jiu-jitsu. Antes de falar sobre a situação do Inganu, vale destacar que a transformação física do Verdun, ela é impressionante por vários motivos, é claro que o tempo passa e alguns aspectos, especialmente da performance do lutador, nunca mais voltam a ser os mesmos, mas verdade seja dita, o José Aldo é um exemplo de lutador que conseguiu prolongar a sua carreira a partir do momento que conseguiu levar mais a sério essa questão de dieta, e o Verdun é um peso pesado, então ele vai colher fruto dessa experiência. É claro que o Verdun hoje tem 45 anos, o José Aldo tinha 33 quando ele fez o estreia na categoria dos galos, naquela nova fase da carreira dele, depois de ser campeão na divisão peso pena, mas ainda assim dá para ser otimista. Agora falando sobre o Inganu, ex-campeão do UFC, todo mundo está acompanhando a novela que está sendo a definição do seu futuro pós-UFC. No último fim de semana, o presidente do An jogou a toalha de forma pública no que se refere às negociações com o Camarones, então longe do UFC e com o An fora da briga sobram Belator e PFL como possíveis eventos de destino para o ex-campeão do UFC. E olha que ontem, horas antes do Fabrício Verdun lançar esse desafio ao Francis Inganu, ele declarou em seu canal no YouTube que o Francis Inganu já teria chegado a um acordo com a PFL. É claro que se tratando de Tio Sonny, ele fala muita besteira por aí, especialmente no seu canal, muito para ganhar audiência do público, mas ainda assim ele também deve ser conhecido que ele é também um dos caras que mais tem formação de bastidor. Muitas das coisas que ele fala acabam se confirmando. E considerando que o Fabrício Verdun meteu essa de enfrentar o Francis Inganu num evento no Brasil, talvez a PFL já tenha um plano. Eu, honestamente, tendo a achar que um cara que está batendo cabeça com tudo que é organização por conta do número de exigências no contrato para fechar um acordo, eu acho que esse cara, por mais que ele assine com a PFL, vai ser muito difícil de ser trazido ao Brasil, ainda mais para enfrentar um brasileiro especialista em Jiu-Jitsu. Por outro lado, entre os nomes que a PFL tem disponível no cartel, na categoria dos pesados, quem é mais popular do que Fabrício Verdun? Para quem não viu, uns meses atrás eu tive a oportunidade de conversar com o Randy Cultur, que atua como comentarista nas transmissões da PFL. Eu perguntei exatamente para ele quem ele esperava que o Francis Inganu enfrentasse na PFL, caso ele fechasse com a organização. E, you know, ele é agora a free agent, e, of course, would you like to see him fighting at PFL? Any heavyweight on the roster that you would think that would give Inganu a great challenge? Yeah, well, I think he'd be a great addition to the heavyweight division in the PFL. I mean, I would love to see him and Ante D'Elia on a pay-per-view. It looks like this next year we're going to start the pay-per-view model. You know, let's see the rematch between Clarissa Pacheco and – or Larissa Pacheco, not Clarissa. Larissa Shields. It's Larissa Pacheco and Kayla Harrison. You know, let's see Jake Paul. You know, sign one of the Diaz brothers. Let's make that happen. I mean, that's one that's been talked about now for a year or two. I think there's a lot of people that would pay good pay-per-view money to see all three of those fights. So, I think there's a lot of opportunity out there. Francis would be a great addition. He's one of the most humble individuals I've ever met. His work ethic is second to none. And that's a great recipe for a great fighter. Então, na hora de escolher qual será seu primeiro adversário na PFL, vocês acham que o Inganu vai escolher o Croata de 32 anos, que está numa sequência de quatro vitórias consecutivas e quase ninguém conhece, ou o Brasileiro, ex-campeão do UFC de 45 anos, que é mundialmente mais conhecido. Essa pode ser a cartada do Verdun e da PFL para fazer essa superluta acontecer. É claro que antes o Inganu precisa ser oficialmente anunciado pela PFL. Ele tem que assinar o contrato com a PFL. A gente tem que ver isso se concretizar. Porque a novela está tão grande que está até difícil acreditar que ela está perto de chegar ao fim. Mas se ela chegar ao fim, aí já serão outros 500. Fazendo parte da PFL, aí é o momento da organização do Fabrício Verdun fazer sua campanha. E quem sabe essa superluta acontecer no Brasil no final do ano. Eu tenho certeza que seria interessantíssimo, independente da idade do Fabrício Verdun. Mas e aí? Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês gostariam de ver Inganu vs. Verdun na PFL? O que vocês acharam do novo shape do Vai Cavalo? Comenta aí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho